Cheguei em casa, você não Chegou, 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 chegou em casa, chegou Chegou em casa, chegou em casa, chegou em casa Chegou em casa, chegou em casa Chiado do chinelo Descobri a razão por que me apaixonei Lembro perfeitamente como me entreguei a você Naquela hora eu te amei, você me amou E agora quero de novo te encontrar Não importa a hora, nenhum lugar Já não me vejo mais em outros braços Já não durmo mais no mesmo quarto Que você me amou e descobriu o meu ponto fraco Você deixou marcas desse amor Eu não vou jogar tudo pro espaço Não, jamais ninguém me amou como você amou Você conseguiu descobrir meu ponto fraco Você deixou marcas desse amor Eu não vou jogar tudo pro espaço Não, jamais ninguém me amou como você amou Você conseguiu descobrir meu ponto fraco Quero de novo te encontrar Não importa a hora, nenhum lugar Já não me vejo mais em outros braços Já não durmo mais no mesmo quarto Que você me amou que você me amou e descobriu o meu ponto fraco Você deixou marcas desse amor Eu não vou jogar tudo pro espaço Não, jamais ninguém me amou como você amou Você conseguiu descobrir meu ponto fraco Você conseguiu descobrir meu ponto fraco Você conseguiu o meu ponto fraco Obrigado.